Os progressistas conduzem os destinos de 347 mil potiguares. A mulher progressista é aquela que pensa no melhor para a sua cidade. Aqui em João Câmara, a mulher progressista faz a diferença na Câmara Municipal. Venha fazer parte desse time de mulheres que lutam por uma boa política. Seja você também uma progressista. PP, o partido que pensa nas cidades. Feliz-se ao Partido Progressista. PP, o partido que pensa nas cidades.